Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Vamos fazer então a tão esperada cuca? A primeira delas, porque eu vou trazer várias receitas de cuca, porque tem vários tipos de cuca. Aqui na nossa região, né, Rio Grande do Sul, é tradicional cuca, não pode faltar nunca nas nossas mesas, né? Hoje, então, eu vou fazer com um recheio de abacaxi. Uma cuca rápida, baixinha, com um recheio de abacaxi. Aqui eu piquei um abacaxi inteiro, né? Eu tirei o caroço, tirei a casca, todas as coisinhas pretas que tem, e eu fiz pedacinhos pequenos, mas não são muito grandes. Então, eu vou ferver ele aqui com uma xícara de açúcar, mas é uma xícara pequena de açúcar. Se você tem uma xícara generosa, grande, aquelas maiores, pega só a metade. Vamos colocar aqui, e a gente não vai ferver muito tempo. E eu vou botar um pouco de água. O pouco de água que eu falo é assim, ó. É o que, olha, gente, deu esse tantinho aqui de água, bem pouquinho, porque o abacaxi vai soltar um pouco de água também, e eu não quero calda, eu quero apenas que ele cozinhe, e eu vou botar a tampa. Ele vai usar o vapor também para cozinhar, né? E a gente vai estar monitorando, e eu vou estar acompanhando, mostrando para vocês, vocês vão acompanhar junto, né? É bem fácil de fazer essa cuca. Ó, tá pronto, eu não deixei ferver demais, ele, porque o abacaxi solta bastante caldo, né? E o açúcar também se transforma em caldo, então ele continuou com um pouco de caldo. Agora eu vou separar a calda do abacaxi. Ó, eu separei, tá aqui o abacaxi, a caldinha que sobrou tá aqui. Então, no caso do abacaxi, eu vou colocar um pouco de leite condensado aqui, posso até botar tudo, porque eu vou fazer uma cuca grande, né? Se eu quiser, eu posso botar tudo, vai ficar melhor ainda. E eu vou ligar, e eu vou deixar ferver um pouco, para engrossar um pouquinho. Isto no caso do abacaxi, tá? Eu vou dando uma olhada aqui, a textura do creme, talvez eu bote todo, toda a caixinha, talvez não. Eu vou tá fervendo um pouquinho para ver, porque eu não quero ela muito grossa, eu só quero trazer o sabor do abacaxi. E é pouquinho que eu vou ferver, viu gente? Ó, por enquanto eu botei metade da caixinha. Vamos vendo. Cozinha é assim, desse jeito, você pode até ter uma receita na mão, mas você também, você precisa estar cuidando, porque tem marcas de ingredientes, e aqui, por exemplo, o abacaxi, a gente tá fazendo ele, então você precisa monitorar. Eu vou ferver aqui uns segundinhos, e eu já volto para vocês verem a textura do creminho. Olha, tá pronto. Eu fervi um pouquinho aqui, deu o quê? Dois minutos fervendo. Agora eu posso jogar de novo esse abacaxi aqui dentro. Eu não quero um creme duro como um brigadeiro, tá? Ele vai ficar molinho. Eu posso jogar, então, esse creme aqui dentro, mexer um pouco, deixar ferver um pouquinho ainda. Se quiser, se não quiser, não precisa deixar ferver ainda mais um pouco, mas é bom para ele não ficar aguado demais, né? E aí sim, eu vou deixar esfriar. Então, eu vou deixar ele levantar fervor, aí eu já volto para mostrar para vocês. Ó, tá bem bom. No total, não deu cinco minutos de fervura. Então, é assim, ferve primeiro o abacaxi, separa, coloca ali o creme de leite. Também, se não quiser separar, não precisa, mas eu gosto de separar, porque eu gosto de engrossar o caldo sem o abacaxi. Então, tá prontinho aqui. Como eu falei, dá para ferver junto o creme de leite, depois que o abacaxi está pronto, botar o leite condensado, aliás, e deixar ferver mais um pouquinho. Pode também, isso é opcional, né? A textura é essa, ó. O abacaxi não tanto desmanchado, com pedacinhos ainda bonitos, né? E o creme grossinho, um creme grossinho, ó. Esse é o ponto, é facinho de achar o ponto. Agora sim, a gente vai para a massa. Então, eu já voltei para fazer a massa. Aqui nós temos três ovos inteiros, vou colocar na bacia, já tenho o fuê aqui de espera, né? 200 gramas de açúcar e manteiga é aproximadamente uma colher de manteiga. Bem cheia, bem generosa. Vou deixar aqui. E aí a gente vai bater até ficar uma massa bem cremosa. Não precisa bater na batedeira, mas se quiser, pode ser também. Assim, eu gosto, assim, na mão, bater com o fuê, porque não respinga. Quando a gente vai botar a farinha, a gente não respinga longe, né? Bater bem, deixar uma massa bem cremosinha, bem bonita. E paciência. Ó, já vê que ela já está pegando, assim, uma textura diferente, né? É importante bater um pouco. Pronto, agora eu vou pegar uma pitada de sal, que é isso aqui, ó. Uma pitadinha de sal com os dedos. E um pouquinho, umas raspas de um limão. É um pouco de raspas de limão. Aliás, parece muito, né? Mas é que fica bom. Dá um sabor diferente. Nunca sem raspas de limão não tem graça. O limão faz toda a diferença. Aqui eu tenho 250 ml de leite. É uma xícara... A mesma xícara que eu usei antes lá, é uma xícara assim, pequena. Todo mundo tem uma xícara dessas na cozinha, né? Então, vai esse leite. Vamos misturar um pouquinho. E agora, aos poucos, vamos trazendo o trigo. O trigo, quanto de trigo? Não, não tem medida nessa... Na cuca não tem medida. Nós vamos pegar o ponto da massa. Então, nós vamos trazendo devagarinho. Não se deve botar um monte de trigo de uma vez só. E essa é a hora que a gente vai batendo e trazendo o ponto da massa. Então, eu vou ir fazendo isso e vou chegar no ponto dela e vou mostrar pra vocês. Ó, tá prontinha a massa. Vocês viram que eu larguei o fuê. Peguei uma pazinha de madeira, que é melhor. E aí, eu continuei batendo do mesmo jeito, né? Mesma coisa. Pode ser feito assim. Pode bater como quiser. A cuca, quanto mais batida, melhor. Vocês viram que eu não botei o fermento ainda. Então, o ponto é esse aqui. O ponto é quando ela começa a fazer assim... É marcar. Ela não fica esparramadinha. Como o bolo, a massa é mais fininha. Que quando você larga a massa assim, passa assim, ela logo se esparrama nela. Então, fica uma massa mais molinha. E pra cuca, é um pouquinho mais densa a massa. Eu vou deixar reservada aqui e não botei o fermento ainda. Mas vamos fazer a farofinha enquanto isso. Depois eu boto o fermento na hora de finalizar ela e levar pra forma, né? Aqui eu tô com duas colheres de manteiga. Enquanto que eu tô fazendo essas preparações, já tô deixando o meu forninho pré-aquecendo em 180 graus. Aqui eu tenho aproximadamente quatro colheres de banha. Isso aqui é mais a olho, sabe? Banha e manteiga junto. Isso aqui. Vamos dar uma misturadinha aqui na situação, né? Raspas de mais um limão. Oi, Nina! É! Raspas de um limão. Já vamos chegando com a mesma xícara que eu tô usando medida. Pra uma xícara de açúcar, né? Ai, mas é muito. Mas vai dar uma cuca bem grande. E a farofinha não pode ter gosto de farinha. Ela tem que ter o gosto do açúcar, né? Tem que ser docinha. Uma farofinha doce, tá? Uma mexidinha. E aí sim, a gente começa a vir com a farinha. A farinha não tem medida. A gente começa com a colher mesmo e depois vamos botar a mão. Porque a gente precisa buscar o ponto também. Não pode ser só banho nessa farofa, porque ela fica muito com gosto de banho. Então, tem que ter a manteiguinha junto. Eu vou pegar já um pouco mais de farinha, porque ela precisa fazer bolinhas. Agora, a gente já começa a trabalhar desse jeito, ó. Não é uma massa solvada. Aqui, eu vou botar a farinha pra esse lado. A farofa é desse jeito assim. Pode ser que até que eu tô fazendo muita farofa. Vamos ver depois. A gente vai só buscando ela assim, com as pontas dos dedos, fazendo ela se soltar, virar uma farofinha. Ó, mas ela ainda tá juntando muito? Não, tá bom. Vamos com mais farinha, vou com a mão mesmo. Uma delícia, gente. Uma delícia. A gente busca bem embaixo assim, e busca pra cima. E vai trabalhando com ela, assim, soltando ela. Tem que esfarelar um pouco, mas é bom que fique umas partezinhas mais grossinhas também. Não pode ter farinha demais, e não pode ter muita banha, assim. Não pode ter muito gosto de banha. Farofinha feita. Isso aí. Agora, eu vou limpar aqui a mesa, lavar minhas mãos e volto com a massa, pra gente montar a cuca. Voltei. Duas colheres rasas de fermento em pó, ou uma colher e meia. Mas eu tô botando duas, porque é bastante, assim, uma massa bem grande, né, que tô fazendo. Eu vou fazer uma cuca bem grande, né, e a massa é bem pesada. Então, a gente vai agregar esse fermento, sem bater a massa. Pronto, já agreguei a massa, o fermento na massa. Agora, eu vou largar aqui na minha bacia, na minha forma. Bacia da onde? Vamos largando assim. Gente, olha, vocês estão vendo que bacião, que forma grande, pra pouca massa? É, mas é assim mesmo, é uma cuca mais fininha. Não é tão grossa, tão grandona, né? Mas ela tem um recheio muito bom. Não é a cuca sovada, cuca grande aquela. Ela é uma massa mais firme, vocês estão vendo, ela tem até dificuldade de sair da bacia. Mas é assim mesmo, desse jeito. Agora, nós vamos espichar essa massa. Eu enfariei, eu untei e enfarinhei, enfarinhei a forma, né? Eu gosto dessa textura da massa, pode ser um pouco mais fina, mais macia, mas daí ela não se assemelha tanto, ela se assemelha muito a um bolo, né? Então, assim ela é a cuca mesmo, ela fica uma cuquinha. Pronto, voltei, já espalhei bem a massa. Aqui eu já tenho o nosso recheio, né, de abacaxi. Então, agora nós vamos espalhar por cima o recheio de abacaxi. Pode engrossar o creme, como eu falei antes lá, separado do abacaxi. Espalhar o creme e largar os pedaços de abacaxi por cima também. Isso aqui é só a gente ir usando a imaginação, né? Não é uma coisa que, como eu estou fazendo, tem que ser feito. Capaz, não. Prontinho, espalhei todo o creminho e o abacaxi todo na massa. Ficou bem bonito, né? Pegou em todo ele, então essa quantidade tá bem bom. E agora nós vamos com a farofa. Não tem um dó de largar a farofinha por cima, ó. Na hora de largar, você aperta um pouquinho, ele sai um pouquinho mais grosso e alguns você esparela um pouquinho. Ó, dá uma esparelada, mas é bom também largar uns pedaços maiores, porque essa farofa é muito boa pra comer os pedacinhos maiores também. E pode botar bastante, não precisa ter dó, porque a farofa é uma delícia. Pronto, tô largando agora os finalmentes. Ó, vocês viram como é que eu fiz? Tem pedacinhos grandes de farofa e pedaços menores e o farelinho da farofa aqui, ó. É tipo uma esfarinhada, a gente dá. Tipo uma esfarinhada, assim, ó. Esse é o segredo, então fica das duas formas. Agora sim, eu vou levar pro fogo, pro forninho, 180 graus, pré-aquecido já, por uns 20 minutos e eu já volto com ela prontinha. Prontinha a nossa cuca, ó. Deu 30 minutos, mais ou menos, de forno. Eu aumentei ele um pouquinho. Na verdade, assim, ó, 180 graus é o pré-aquecimento dele e depois você aumenta um pouco quando coloca lá dentro, né? Vai pra 200 graus. O forno médio, não pode botar em fogo alto demais. É complicado falar em forno, porque cada um tem um forno. O meu é velho de guerra, então o meu forno... Cada um tem que conhecer o seu forninho, colocar lá dentro e ficar monitorando, né? Nunca pode botar em aquecimento muito alto. E agora vamos cortar, porque, meu Deus! Meu chapéu! Ó, a gente corta. Olha que facinha de cortar. Não sei se ela grudou, mas eu acho que não. Eu estraguei a minha forma de fundo removível, né? Então, vamos assim mesmo. Vamos botando nessas formas aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo pegar com a minha pá. Sem quebrar embaixo. Olha, ó. É bonito, né? Caiu. Pensa... Num trem bom. E agora, como a gente é obrigado a provar... Deixa eu ver onde é que tá o recheio. Tá aparecendo? É que é quase da mesma cor da massa, mas tá ali o pedaço de abacaxi, ó. Ele desce porque ele é pesado, ó. Aqui mais um pedaço de abacaxi, ó. Ele desce porque ele é pesadinho. Então, fica o recheio misturado na massa. Então, por isso... Deixa eu botar meu dedão aqui pra segurar. Por isso que essa cuca é tão maravilhosa. Deixa eu mexer com ela aqui pra vocês verem. Olha a situação. Olha que maravilha a massinha dela. Fofinha, bonita. Fofinha, bonita. Na parte de baixo não fica queimada. O importante é cuidar pra que a parte de cima doure um pouquinho. Assim, você vai perceber que na parte de baixo também tá douradinha, não tá queimada, né? Bora lá. Meu Deus. Bom demais. Bom demais. Ó. Nos lados. O recheio desce também. Meu é muito bom. Fica um suave cheirinho de limão. O ácido do abacaxi sai quase todo com a fervura que a gente tira lá no fogão, né? Daí, esse pedacinho de abacaxi fica um levemente ácido. E com o açúcar, com o doce da cuca, né? Fica um casamento maravilhoso. Essa cuca aqui, ela acompanha churrasco. Essa cuca pode fazer um café, um chá, receber amigos. Pode colocar junto também numa ceia pra Natal. Ela pode estar também na ceia de Natal ali, como na parte dos doces, né? Então, tá perfeita pra várias ocasiões. Mas, fácil de fazer, não é cara pra comprar assim. Ela se torna mais cara, porque é óbvio sempre é assim, né? Mas, eu super recomendo. Vocês não vão se arrepender. Vai calmar o meu pedaço que eu continuo comendo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto